Bom dia rapaziada, só pra lembrar a todos, a gente realmente passa por dificuldades, por problemas, por uma série de coisas, mas é sempre assim, é sempre da onde a gente menos espera, são pessoas que chegam com a gente, e graças a Deus, tamo aí voltando com os nossos clientes, né? Só tem a agradecer, sem mágoa de ninguém, mágoa pra mim, zero agora, entendeu? Então daqui pra frente é me levantar novamente e mostrar que eu, eu, eu sou capaz, entendeu? E nem por isso eu vou deixar de agir da mesma maneira que sempre agir, porque isso já faz parte da minha índole, né? Aí você vem, mas, tamo junto, fico feliz aí, sábado, revir uns amigos aí no samba que fui, tô feliz em estar todos, todos bem, é, tudo mundo bem, mas é isso, só passando pra dar um forte abraço a todos aí, e nunca deixar de lembrar de Deus, que Deus é por todos, tá bom? Fiquem com Deus, amados.